O real entrou no hall das moedas que mais se desvalorizaram na paridade com o dólar neste ano. A lista também conta com o peso argentino e o iene japonês. Então, já que juntou Brasil, Argentina e Japão, não tem ninguém melhor para trazer toda essa explicação. Fernando Nakagawa, que é um grande fã de Dulce de Leite, e bom, por motivos óbvios, né? Isso é verdade. Isso é verdade, tá vendo? Sou desnei. Aí em japonês eu não sei. Aí começa a falar em japonês e ele se enrola. E eu travo. Isso que eu falo é uma coisa mais básica. Sou desnei quando você concorda. Sou desnei, sou... Então é isso. Eu concordo, eu concordo. Muito bem, boa tarde, Yuri. Todo mundo que sabe falar português, espanhol e japonês que está em casa. Mas a moeda brasileira, de fato, tem um desempenho muito, muito ruim no acumulado deste ano. Algumas explicações, algumas razões para esse mau desempenho do real são externas, mas outras são daqui. Exatamente, tem umas que não são do bolso, são da língua, né? Definitivamente, do território brasileiro. Então vamos aos números aqui. Essa é a variação do dólar na comparação com essas moedas no acumulado do ano. Até hoje, no comecinho da tarde, são dados do terminal Refinitiv. Então, quando uma moeda perde valor, o dólar fica mais caro. Então a moeda fica mais fraca, o dólar fica mais caro. E é exatamente isso que aconteceu com todas essas daqui, com o peso argentino e o real brasileiro. Então, no acumulado do ano, o dólar ficou 12% mais caro lá na Argentina, no câmbio oficial. No Japão, subiu quase 12%, 11,81%. E aqui no real, 11,5%. Portanto, todo mundo aqui bem parecido. Existe uma razão que influencia todas essas moedas, que é o juro nos Estados Unidos. A gente começou o ano, terminou o ano passado, com a expectativa de que a gente poderia ter três, quatro cortes do juro nos Estados Unidos este ano. Até agora, em junho, não tem nenhum. Talvez tenha um este ano. Talvez. Que periga de ficar o ano inteiro, passar e mesmo. E aí, quando o juro cai, a moeda enfraquece, normalmente. Como o juro lá não caiu, o dólar ficou mais forte diante de todas essas moedas. Mas há razões domésticas. Aqui, no caso do Brasil, é a incerteza com relação à economia, especialmente no que diz respeito às contas públicas. Exatamente. Será que o governo vai conseguir melhorar a situação das contas públicas, cobrir uma parte do rombo? O mercado financeiro acha difícil, que talvez não. Além disso, nos últimos dias, Yuri, cresceu muita preocupação sobre o poder do governo em articular e conseguir aprovar temas lá no Congresso Nacional. Com a devolução da MP para compensar a desoneração da folha de pagamento, isso ficou bem evidente e passou a preocupar. Outros países têm outros motivos. Por exemplo, no caso da Argentina, essa briga Milley-Congresso enfraqueceu o governo Milley. Isso também afetou esta cotação. No caso japonês, é uma situação muito diferente. Lá, a inflação está começando a dar sinais de vida depois de décadas de inflação. De desinflação, exatamente, com queda de preços. Ali, a economia japonesa está voltando a ter inflação e isso está desvalorizando a moeda. Todas as outras moedas emergentes têm muita influência dos Estados Unidos, como no caso da lira turca, peso mexicano e no peso colombiano. Aqui no México também tem uma questão política, que é a nova presidente Claudia Sheinbaum, que é de esquerda, mais esquerda que o atual presidente. Isso gera preocupação também no mercado. Agora, olha que interessante, a moeda que mais se valorizou entre as 20, 30 principais do planeta é o rublo russo, porque lá o dólar ficou mais barato. A sensação é que, dos economistas pelo menos, é que as sanções impostas a Moscou estão funcionando muito bem. E aí o Putin e o rublo conseguiram nadar de braçada nesse contexto. Exatamente. Então ali, para os russos... As custas do povo ucraniano ali, de uma guerra que se estende há dois anos e meio. Mas o fato é que as sanções não estão surtindo um efeito e os negócios continuam acontecendo lá e por isso que o dólar ficou mais barato para os russos. Mas o fato é, o real está sofrendo nesta tabela aqui. Se fosse um campeonato de moedas, a gente seria rebaixado. Estaríamos longe da Libertadores. É, se fosse um campeonato seria o oposto, né? Então ia estar no Z4 ali, junto com a Argentina, Japão, Brasil e Turquia. Obrigado, Fernando Nakagawa.